Oh, graças a Deus! Começa mais uma semana e eu lhe dou bom dia, excelente segunda-feira, 30 de maio de 2011 a todos vocês. São 6 horas 30 minutos, eu sou Daniela Prata, fico com você até as 8h40 no maior jornal da Bahia. Antes de qualquer coisa, venha bem perto, João Gari, me dá o meu abraço. É um abraço assim de todos, muito obrigada. Um abraço, muito obrigada pela sua confiança, por me deixar entrar na tua casa todo dia de manhã cedo. E é também um abraço de estímulo, um abraço de amor profundo pelo próximo, um abraço de fé em Deus e pé na tábua. Avante ao progresso, ao progresso através do conhecimento. Daqui a pouco eu vou mandar beijos para todos que nos abordaram nesse final de semana. Mas agora vamos sem delongas aos destaques de hoje. Um acidente, o final de semana foi marcado por muitas mortes e um deles, olha aí, um acidente que aconteceu em Brumado, envolvendo um jovem de 15 anos. As estradas da nossa região registraram um índice alto de acidentes esse final de semana. Esse acidente aconteceu aí na altura de Brumado e segundo testemunhas, os envolvidos na tragédia estariam bebendo. Daqui a pouco também, olha aí a tristeza dos familiares, daqui a pouco também tem a história do outro caixa eletrônico que foi destruído. Você acredita? Mais um. Ou seja, em pouco mais de 72 horas, quatro caixas eletrônicos foram destruídos por bandidos. Dessa vez foi na ilha de Itaparica, mas eles não conseguiram levar o dinheiro, não. Todos querem saber de onde vêm esses explosivos e o motivo. Será que tem relação com a explosão dos caixas eletrônicos aqui na capital, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, enfim, daqui a pouco todos os detalhes. Agora falando em combate à violência, a base comunitária do Calabá completou um mês sem registro de mortes. Nenhuma morte nesses 30 dias da base comunitária de segurança no bairro do Calabá, que antes, segundo os moradores, sofria muito com a ação de traficantes. Nenhuma lâmpada podia ser trocada. Tinha gente, mulheres, que não conseguiam nem ir ao posto médico porque as mulheres dos traficantes rivais não deixavam. Então isso tudo mudou, daqui a pouco detalhes na reportagem e vamos falar de saúde, é claro. Você fuma? Pare de fumar. Amanhã é o dia mundial contra o cigarro. Mais de 80 mil pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde, morrem no Brasil por causa de doenças provocadas pelo cigarro. O cigarro também é uma droga, você sabia? E causa dependência química, dependência psíquica e por ser uma droga legalizada, como o álcool, tem uma piora na situação de tratamento. Daqui a pouco a gente vai falar mais ao vivo com o pneumologista aqui no estúdio sobre como largar essa porcaria desse cigarro. E tem o futebol. Oh, graças a Deus, o estádio de Pituaçu foi palco de um encontro de gigantes. Sim, gigantes. Flamengo do Rio de Janeiro e Bahia. O tricolor, de um lado, colocou Jobson. Foi o nome do jogo, Jobson, né? Enquanto o Flamengo colocou Ronaldinho Gaúcho na sua linha de frente, como todos já esperavam. Daqui a pouco todos os lances, os comentários a respeito dessa partida, que segundo os especialistas mostrou que o Bahia vai muito bem, obrigada. E também tem, é claro, as vagas de emprego, as oportunidades, as ofertas de cursos, concursos com a nossa Adriana Flávio. Agora eu quero as imagens da Torre da TV Itapuã, às 6 horas e 34 minutos, para a gente dar uma olhadinha no tempo lá fora e para eu dizer para você qual é a previsão para hoje na capital e no interior. No final de semana, vocês viram que os dias foram bonitos, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Então, os soteropolitanos puderam aproveitar os lugares abertos, como o zoológico, os parques da nossa cidade. Parece que o tempo bom vai continuar nessa segunda-feira, pelo menos segundo a previsão da meteorologia. Olha aí as imagens ao vivo, são imagens da Torre da TV Itapuã, que mostram a região de Ondina. Uma região extremamente arborizada que a gente tem aqui na capital ainda, viu? Não há previsão de chuva hoje, não. O estado tem previsão de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Recôncavo, no Sul, no Nordeste, na Chapada, no Planalto. O tempo deve ficar parcialmente aclaro nas outras áreas. Aqui em Salvador, sol com nuvens, sem chuva e a máxima 29 e a mínima 23 graus, segundo os institutos de meteorologia. Imagens ao vivo. Deixa aí os passarinhos cantando um pouquinho. Cadê? Olha aí, que beleza. Essa é a nossa natureza. Eu encontrei com umas senhoras esse final de semana, elas diziam assim, Daniela, me sinto tão deprimida. É só olhar pro céu. O céu é da grandiosidade, da natureza, da gente. E se a gente olhar e se mirar nele, quem sabe a gente fica mais feliz. Não é, dona Neide? Aproveitar o ensejo, mandar abraço pra dona Maria do Carmo, dona Maria da Paixão, dona Gilda, o povo do shopping Itaigara, que tá em peso aí do outro lado assistindo. Queilânia na Cláudia. Me perdoem se eu esqueci o nome de alguns telespectadores que nos escrevem, mas todos estão aqui, ó, neste coração grande que abarca todos vocês. Agora, Daniela Prata, chega de abraço. Vamos trabalhar. Cadê Vinícius Cunha? O nosso repórter que está no link móvel em algum ponto desta capital. Vinícius, bom dia. Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos do Bahia Noir. Falamos ao vivo aqui através do link móvel das ruas aqui em Salvador. Neste momento, Daniela, às 6 horas e 36 minutos, nós já estamos circulando aqui pela região do Dique do Tororó, onde o trânsito já começa, assim, a ficar um pouco mais movimentado aí por conta do horário. Muita gente aí já saindo de casa nesta segunda-feira. Essa segunda-feira que o sol deu uma saídinha, Daniela, o céu está um pouco nublado aí, mas o sol sai um pouco tímido e é uma segunda-feira que são 6 horas. Vinícius Cunha falando ao vivo às 6 horas e 36 minutos. Olha aí, ele está na região do Dique do Tororó, não é isso mesmo, minha gente? No centro da cidade, o trânsito flui normalmente agora. O tempo parece, assim, meio nublado, mas a previsão é de não ter chuva hoje. Portanto, quem vai trafegar pode ir tranquilo para o Dique do Tororó, agora que não vai enfrentar congestionamento. Olha aí o Dique já de outro ângulo, visto da torre da TV Itapuã, nesse momento, 6 horas e 36 minutos, tudo normal nesse trecho da nossa cidade, que, aliás, é também um cartão postal da terceira capital do país, Salvador. Agora, enquanto o trânsito está tranquilo aqui no perímetro urbano, nas estradas, o fim de semana foi violento, viu, minha gente? Na região de Brumado, sudoeste da Bahia, um adolescente de 15 anos morreu em um acidente na rodovia BA 148. Foi na madrugada deste domingo. O acidente foi exatamente no quilômetro 01 da BA, ali no trecho entre Brumado e Livramento. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, Caio Felipe Novaes Leite, o de 15 anos, estava de carona nesse carro que você está vendo. Quando o motorista Alan Wesdras Silva Lobo, de 20 anos, perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Olhe o estado que o carro ficou. Segundo testemunhas, Alan teria perdido o controle e rodado, sabe, na pista. Bateu no poste e o carro ficou nesse estado. Um monte de ferro retorcido. Testemunhas também teriam visto os envolvidos na tragédia bebendo em um posto de gasolina. Disseram que estariam em alta velocidade. O Alan sobreviveu. Foi encaminhado para um hospital da região. Ainda não sabemos o estado de saúde dele. Agora o que a gente sabe é que o menino de 15 anos morreu. Mais detalhes a respeito do sepultamento e desse acidente terrível, você encontra no itapoanonline.com E beber e dirigir é considerada imprudência, não é verdade? A imprudência pode ter sido a causa de dois acidentes que aconteceram nesta madrugada na avenida Suburbana, aqui na capital. Em um deles, o motorista bateu no veículo da Transalvador. No outro, o motorista morreu na hora e está gravemente ferido o rapaz que estava no carona. Veja detalhes na reportagem de Diego Barros. O impacto foi tão forte que o carro ficou assim. Até a bateria do veículo foi arremessada. O motorista Davidson Marcos Carvalho de Santana, de 24 anos, ficou preso nas ferragens. Testemunhas informaram a polícia que Davidson vinha em alta velocidade e teria perdido o controle do veículo ao passar por uma poça de água. O carro derrapou e ele bateu contra este porte, que teve a base destruída e partiu-se ao meio. O carro foi parar bem ali e Davidson morreu na hora. Emocionado, o pai dele esteve no local do acidente. Há poucos dias, seu Genivaldo tinha dado o carro de presente para o filho. Estou na minha residência, descansando. Eu e a mãe dele recebemos esse telefone. Como é que o senhor está se sentindo? Mal, né? Mal. Estou perdendo um pedaço da minha pessoa, né? Um primo de Davidson estava no banco do carona. Alfredo Santos Reis, de 22 anos, foi levado para o hospital. Na hora do acidente, os dois rapazes estariam sem o cinto de segurança. Pela maneira que o corpo foi projetado para fora do veículo. Devia estar sem cinto. Se tiver com cinto, deve ter rompido, né? Que eu acho um pouco a possibilidade mínima, né? No momento da perícia, a equipe de reportagem da TV Itapuã Rede Record flagrou outro acidente no mesmo local. O motorista deste carro estava em alta velocidade e não freou a tempo. Ele bateu numa viatura da Transalvador e subiu o canteiro central da avenida suburbana. Você não tinha visto a sinalização? Não. Por que você vinha em alta velocidade desse jeito? Deu para perceber a freada que ele deu. Aí derrapou e bateu aqui na viatura. Agora é costume, pessoal, quando não tem os radares assim, quando estão mais distantes, virem em alta velocidade aqui na suburbana, né? Isso com certeza. Eles já sabem onde é que os radares são fixos. Aí que não passa do radar, aumenta a velocidade. E aí, foi um sustão, né? Estou até tremendo aqui agora. Não é à toa que só no ano passado, a Transalvador registrou 7.706 acidentes no perímetro urbano aqui. Agora vamos saber como é que está o trânsito com Vinícius Cunha. Onde é que você está agora, Vinícius? Daniela, estou aqui na avenida Mário Leal Figueira, avenida... São 6 horas 41 minutos. Daqui a pouquinho a gente restabelece o contato com o nosso repórter Vinícius Cunha, que está com o link móvel para mostrar para você de pontos diferentes da cidade o trânsito. Um homem conhecido como Pé de Bolo foi assassinado nessa madrugada com 6 tiros durante um ensaio de um bloco muito conhecido aqui do Pelourinho. O crime foi no Largo Pedro Arcanjo. Outras duas pessoas também teriam sido atingidas pelos disparos de raspão. Informações iniciais apontam uma briga como motivo. Uma briga entre duas facções rivais do tráfico de drogas. Essa briga teria sido o motivo do crime. E segundo o presidente do bloco, que faz o ensaio e atrai milhares e milhares de pessoas do mundo todo, o assassino teria entrado pelo telhado da quadra e atirado contra a vítima. Depois teria fugido, acompanhado por duas mulheres. Agora você imagine um tiroteio durante um ensaio no Pelourinho. O pânico foi total. O ensaio foi interrompido. Os bares e restaurantes da região ficaram vazios, obviamente. Agora a polícia quer saber quem foi o autor desse crime, não é? E quer mais informações através do 3235-0000.